Música Neste vídeo, resumimos os principais tópicos da legislação de produção vegetal orgânica. Recomendamos muita atenção aos tópicos a seguir, pois são de grande importância para sua produção. Primeiro, princípios. Usar espécies adaptadas. Priorizar a reciclagem de matéria orgânica. A manutenção das atividades biológicas do solo. Proibido OGM. Organismos geneticamente modificados hidropônicos. Cultivos suspensos somente se tiver solo comprovadamente orgânico no sistema. Pulverizadores precisam ser exclusivos. De mais implementos é permitido o uso compartilhado, desde que devidamente higienizados. Necessário manter o registro de tudo. Guardar NFs de compras de insumos. Anotar todas as práticas de manejo com o máximo de informações possíveis. Observação. A EcoCert disponibiliza um modelo de PMO para facilitar parte desses registros. Segundo, conversão das áreas. A lei prevê que, para um produto vegetal possa ser vendido como orgânico, as parcelas precisam passar por um período de conversão, onde devem ser manejadas de forma orgânica por um tempo para então, depois possam ser consideradas orgânicas. Este tempo é de 12 meses para culturas anuais e pastagens, 18 meses para culturas perenes. A comprovação deste período deverá ser feita via declaração de um órgão oficial que acompanha o projeto. Não havendo esta possibilidade, existem outras formas previstas por lei, como, por exemplo, declaração dos vizinhos alegando que conhecem o cultivo orgânico das parcelas. Terceiro, produção paralela, ou seja, cultivo de espécies iguais ou sem diferenças visuais. Exemplo, tomate orgânico e tomate convencional. Para culturas anuais, somente é permitido cultivos de espécies com diferenças visuais. Para cultivos perenes pré-existentes, só será permitido o uso de espécies sem diferenças visuais, se cultivados em áreas distintas e demarcadas, e no máximo por 5 anos. Quarto, sementes imudas. A lei estabelece que deve ser dada preferência a sementes imudas orgânicas. Porém, devido à pouca disponibilidade das mesmas no mercado, é permitida a utilização de sementes imudas convencionais não tratadas, desde que comprovada a indisponibilidade. Quinto, insumos, fertilizantes e controle de pragas. A lei estabelece que sejam adotadas práticas que respeitam o desenvolvimento natural das plantas e a sustentabilidade do sistema, privilegiando métodos culturais, físicos e biológicos. Você deve usar somente os insumos e fertilizantes permitidos, que constam nos anexos da IN 4611. Além disso, a lei estabelece outros cuidados que precisam ser levados em conta. Por exemplo, se for um produto comercial, não caseiro, o mesmo precisa ter registro no órgão competente. Neste caso, o MAPA. E é proibido o uso de OGMs no processo de obtenção dos produtos. Ou seja, avaliar a conformidade de um insumo é algo bem complexo. E por isso, a EcoCert precisa ser sempre consultada antes da aquisição do mesmo. E depois de autorizado o uso, é preciso atualizar o PMO e guardar as NFs de compra e EFTs dos insumos que comprovem a conformidade dos mesmos.